Panorama noventa e cinco apresenta Check-up no rádio. Abraçar aqui minha amiga Francinete Araújo, a Tita lá em Barra de Santana, Jucurutu, Alexandra Fernandes em Açú, aqui nos assistindo e também o João do Cito Oiticica, aquele abraço, obrigado pela audiência todos os dias aqui do nosso programa quadro eh quadro Check-up no rádio, Tobelizio Neto, médico geriatra, seja bem vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia ouvintes, internautas, uma satisfação mais uma vez participar do seu programa e sempre com temas relevantes relacionados à saúde do idoso, aos problemas que acometem a população da terceira idade. No último dia oito de março vivemos o dia internacional da mulher, né? Quais são as principais doenças que atingem a mulher na terceira idade? Pronto, veja bem Marcos, a gente eh nessa época de empoderamento, feminino, nessa época de eh onde as mulheres estão buscando mais ainda seu espaço eh eh buscando igualdade de direitos, a gente eh tem aqui na verdade um uma coisa meio desigual, a gente na saúde a gente luta mais pelo empoderamento masculino, haja vista que o homem não é eh estatisticamente é a pessoa que procura serviços de saúde. Eh então mesmo assim eh em alusão ao mês da mulher, a gente preparou algumas falas sobre a a a saúde da mulher idosa. Eh quando a mulher envelhece, ela envelhece de maneira eh diferente do homem e ela tem algumas características próprias de algumas doenças. Algumas doenças são mais comuns da mulher eh do que do homem. Eh a começar pelo órgão eh que dá mais câncer, por exemplo, na mulher é a mama, no homem é a próstata, então as mulheres devem se preocupar por isso a o mês de outubro é o mês de eh em alusão ao câncer de mama, o outubro rosa, eh porque a mulher ela tem câncer de mama e o homem tem câncer de próstata. A mulher ela tem que se preocupar, se preocupar logo Marcos com ela já é acometida eh já na fase pré-geriátrica, na idade eh que antecede o envelhecimento. Ela vai passando aos quarenta e cinco, cinquenta, cinquenta e cinco anos, ela começa a ter eh alterações hormonais que a colocam num período chamado de climatério que antecede a última menstruação que chama menopausa e depois a a menopausa. Então essas alterações hormonais faz com que a mulher eh seja acometida, faz com que a mulher fique mais suscetível a algumas doenças relacionadas ao climatério, alguns sintomas como ondas de calor, alguns sintomas como vulnerabilidade emocional, ela fica mais eh eh tem mais transtornos do humor, ela fica mais depressiva, mais mais ansiosa. Então esse período do climatério e menopausa deve ser bem gerido, deve ser bem monitorado eh haja vista que elas ficam mais eh suscetíveis a algumas doenças como essas que eu falei, como osteoporose eh entre outros. A mulher também a gente rastreia, a gente tem mais cuidado eh com a tireoide, o o hipotireoidismo que ele tende a a a aparecer na velhice, ele aparece muito mais na mulher do que no homem, é tanto que a gente rastreia, a gente procura mesmo o paciente não tendo sintomas eh na mulher de maneira eh geral. Então hipotireoidismo que é a produção eh de pouco hormônio geralmente causada por uma inflamação eh a tireoide de Hashimoto, uma doença autoimune eh onde a produção do hormônio da tireoide fica deficiente e a gente tem que repor na maioria das vezes. Então doenças da tireoide é muito comum eh muito mais comum na mulher do que no homem da terceira idade. Eh outra doença eh seria a osteoporose. A mulher ela fratura mais ela já tem um declínio de formação de massa óssea no período do climatério. Ela tem uma tendência eh menor a a a fazer a mineralização óssea desde quarenta e cinquenta anos. O homem é muito mais eh mais tarde. Então mulher também tem que se preocupar com a a osteoporose, se preocupar em fazer a densitometria, em repor cálcio às vezes ter cuidado com a vitamina D eh e isso faz com que as mulheres tenham também essa essa preocupação um pouco a mais. Outra outra doença talvez até fique eh um pouco eh maçante meu chato tá falando das das doenças mas eu não poderia deixar de falar da incontinência urinária que é a a perda de de urina eh involuntária. A mulher quando envelhece ela tem um um alterações desde hormonais até em virtude de vários partos ou 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 alterações durante o parto que favorecem ela não eh segurar a urina. Ela tem incontinência urinária eh tanto por por eh por esforço ela tosse, espirra, perde um pouco de urina como sem sentir eh e são sintomas discretos que às vezes elas não percebem, acha que é comum do envelhecimento e não tratam eh dá uma vontade de urinar se ela não for logo ela perde urina, ela tem que andar de mortos, ela só sai pra um lugar se tiver banheiro, então isso interfere muito, impacta na qualidade de vida dela eh em incontinência urinária ela é uma doença tratável, uma doença comum e que não não é da velhice, mulher perder, ter bexiga frouxa não é uma doença eh causada eh simplesmente pelo envelhecimento, ela requer às vezes fisioterapia, às vezes tratamento com remédio, às vezes até eh cirurgia e é uma doença extremamente comum e e e tratável. Agora dessas doenças que você citou, qual é que mais afeta, por exemplo, a saúde da mulher? A que deixa a mulher mais eh dependendo do tratamento médico? Olha Marcos, eu a eu sempre julgo ah sempre julgo não, eu sempre digo que o corpo depende da mente, né? Então as doenças eh psíquicas de ordem emocional, a depressão, a ansiedade eh a insônia que são eh que aparecem na mulher em períodos mais tarde, mais cedos, mais em períodos anteriores, já no climatério, ela fica mais com a habilidade emocional em virtude da deficiência do hormônio eh eu julgo que tem um impacto maior porque eh do 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 cérebro, da mente depende de todo o corpo eh a depressão, a ansiedade, ela tem um impacto muito grande no dia a dia e ela é causa de piora de várias outras doenças, a mulher que tem depressão, que tem um climatério cursando, uma menopausa cursando com a habilidade emocional, ela não consegue ter eh eh motivação pra fazer, pra buscar a dentometria, pra fazer a mamografia e ela finda sendo acometida por outras doenças, ela não toma direito remédio pra pressão, os desfechos desses pacientes são muito piores, então eh eu não tô trazendo um dado da literatura, eh eu posso até trazer eh com mais firmeza qual que causa mais impacto, isso é uma visão do especialista, é uma visão eh de quem lidar aí com a saúde do idoso há mais de dez anos, eh então eu acho que a a depressão, a ansiedade, ela tem um impacto maior, mesmo que a gente não tenha eh de forma objetiva como mensurar isso, mas eh subjetivamente a gente sabe que tudo eh piora de de uma com uma mente intranquila, com uma mente depressiva, com uma mente ansiosa. Estamos aqui falando pra universo de muitas mulheres que também, por exemplo, lidam com eh com a luta diária da do 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 seu lar, né? E a depressão não quer, com certeza deve ser um deve ser um fator prejudicial bastante você, como é que você, como é que a mulher consegue, por exemplo, conciliar esses problemas de saúde com a luta diária? Depressão no período eh da gravidez, depressão no pós-parto, depressão quando chega no climatério, a mulher é mais vulnerável a violência, ela é mais eh vulnerável a a a fatores estressores eh mesmo eh externos eh mesmo ela tendo as limitações hormonais dela, ela é eh um ser eh talvez mais adaptado a situações eh de estresse, mas mesmo assim ela é mais a cometer, ela pelo menos ela é mais eh eh sujeita eh a a a a fatores estressores em virtude de toda essa cultura que existe hoje a a fatores que desencadeia e depressão e ela tem que ser muito mais forte porque ela tem eh eh a terceira jornada, ela tem eh papéis eh diversos na na sociedade, na família, no contexto eh geral, então é muito mais prejudicial eh pra mulher porque ela os vários papéis que ela assume ela ela fica limitada e esse mal, o mal do século, a a depressão, ela é cada vez mais comum não só na mulher, mas em todas as faixas etárias. Agora doutor em todos os sexos. Muitas dessas doenças, como é que a mulher consegue descobrir, por exemplo, o ideal seria fazer um um check-up, a partir de que idade esse exame pode ser feito? Olha, o check-up é a recomendação, né? Dizem que prevenir é melhor do que remediar e realmente é muito mais barato, você se antecipar o problema, é muito mais barato, é muito mais eh 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 fácil de tratar uma doença quando ela é detectada no início, então a prevenção, Marcos, ela envolve aspectos da própria pessoa, prevenção não é só ir pro médico e solicitar exame, check-up não é só isso, eh a gente tem que começar com o autocuidado de eh fazer uma atividade física, de ter uma alimentação eh adequada, de tentar ter um uma boa noite de sono fazendo toda aquela eh higiene do sono pra dormir bem, evitando fatores estressores e se cuidando eh indo pro médico, indo procurando saúde, hoje a gente tem muito mais acesso à saúde, hoje a gente tem eh mais condições de detectar precocemente doenças, principalmente câncer, tá tá aí o preventivo, foi um marco na medicina, fazer o preventivo ginecológico, aquele exame de preventivo do Papa Nicolau e detectar precocemente câncer eh do cocô útero, a gente tem aí o eh eh campanhas de eh pra se fazer o exame da mamografia e se prevenir eh detectar precocemente eh o câncer de mama, dentre outros eh eh dentre outras formas de prevenção, mas eu acho que a a prevenção eh começa do próprio paciente e ele tem que buscar rotineiramente, é acompanhamento, a pessoa quando vai envelhecendo, ela tem eh que ter na cabeça que ela não vai pro médico tratar uma doença e ali vai ficar boa, diferente do adulto jovem, ela vai ser acompanhada, a velhice dela tem que ser eh 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 tem que ter revisões periódicas, eu comparo sempre com com uma máquina, com o carro eh eh velho, tem que ter manutenção, tem que ter eh eh alguns ajustes periodicamente, você tem que fazer revisões eh periódicas, a mulher não é diferente, a prevenção é essa dela e dela ir pro médico e o médico tem esse conhecimento de rastrear doenças que sejam mais comuns ao sexo e a qualidade, repetindo, tireoide, o hipotireoidismo principalmente, a osteoporose, eh a depressão, a questão da incontinência urinária, eh e as alterações do climatério, da menopausa serem bem tratadas. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, Daniela, ela conta que tem cinquenta e cinco anos de idade e quando bebe uma cervejinha com as amigas a pressão sobe bastante, né? Eh eh alguma coisa de errado no caso dela? Sim, a pressão tá subindo e ela. Por causa da bebida no caso? Por causa da bebida, dependência eh eh química, dependência do álcool, ela é um um uma doença que hoje a gente tem uma rede de apoio eh que eu não tô dizendo que ela é um etilista, que ela é um alcoólatra, mas eu tenho que pegar o exemplo, eu sempre digo aos meus pacientes, a alunos, eu digo a meus amigos, nunca pergunto a um médico se pode beber, porque a bebida. Resposta é não. Resposta sempre é não, em qualquer que seja o cenário, a gente vai desrecomendar o álcool porque o álcool é causador de várias outras coisas eh eh a começar pela violência doméstica, o álcool é o causador de violência doméstica, é um grande causador de violência doméstica eh o álcool ele é um fator eh de risco cardiovascular, ele aumenta o risco da pessoa ter doenças eh de de origem cardiovascular, a pressão sobe eh eh porque ela entra talvez no estado de euforia ou ela do tira gosto dela deve ser eh ou ela já hipertensa e não sabe e talvez passe mal com o álcool, verifica a pressão, não sei o contexto, mas se ela eh 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 percebeu que é o álcool, se ela percebeu que tá subindo a pressão por causa do álcool, ela tanto tem que cuidar da pressão, mas fundamentalmente eh as pessoas tem que eh eh entender que a a dependência do álcool é uma doença grave, uma doença que tem que se tratar, tem tratamento, não é pra se levar na brincadeira porque fulano Beto todo dia, ah eu tenho que tomar um, eu tenho que só saio, só consigo eh 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 sair seu, seu bebê, não, tem que cuidar, hoje em dia a gente tem uma rede de apoio. Bebo socialmente. Bebo socialmente. Parece que o socialmente tá prejudicando ela também. Não, o socialmente aqui da gente, Marcos, Marcos Dantas, é, é, é um socialmente que pra aí ou pra outros cenários é uma dependência gravíssima, a gente é numa cidade eh interiorana, onde a a a o o o entretenimento eh deficitário, o entretenimento é agora que o pessoal começou a a a a pedalar, começou a a ter outros áreas, mas antigamente eh eh pelo menos na minha na minha adolescência ou na na fase em fase anterior, o que é que o caicóense tinha pra se divertir? Ir pro bar beber. Então eh eh a dependência do álcool, ela, mas hoje a gente já tem rede de apoio, a gente tem cabos AD, a gente tem enfermaria, a gente tem eh pessoas especializadas em tratar a dependência do álcool, cabe as famílias terem essa orientação. Ok, obrigado por sua participação, algo mais acrescentar, mais alguma dica, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço a participação, quero eh eh deixar aqui eh meus parabéns a todas as mulheres desse Brasil, a todas as mulheres idosas eh de Caicó, do Cididó, da Paraíba e de todo o Brasil eh e dizer que elas merecem muito mais do que um mês, muito mais do que um dia, elas merecem a a vida toda de veneração, assim eu posso dizer. Um forte abraço, Marcos, ouvintes, internautas e até a próxima semana, se Deus quiser. Nossa amiga Leandro Azevedo lembrou isso, socialmente é que encheu o bucho, né? É, socialmente. Eu bebo socialmente, bebo só um dia na semana, mas bebo naquele dia o suficiente pra 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 ter um questionáriozinho, Marcos, vamos chamar de questionário queijo, é um questionário pra gente dar diagnóstico de dependência do álcool, eh quem tiver acesso coloca C, A, G, E, no Google mesmo e faça um teste, a gente vai ver que a maioria das pessoas próximas e que eh usam álcool, elas são dependentes do álcool. Aqui no estúdio essa sua resposta causa um certo espanto, né? A gente conversa nos bastidores sobre isso. Tá jóia.